Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM A top impactante do Brasil É do enxu que eu gosto essa aqui, ó Nova Freedom FM Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM A top de álbum 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 A top de álbum 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 de É tudo o poder e de verdade A gente não consegue , A gente não conseguiu as coisas no sentido A gente não consegue , que a gente não consegue , A rap é que não consegue , A mim só que não faz entre todas as desde que A gente não consegue , Jaja Black Queen Baby Queen Vai que você Jaja Black Queen Fala turma! Jaja Black Queen Here is my world Gilson Marley Here is my world Respeitadamente o número 1 Em pedras exclusivas This I can be great Jaja Black Queen Reduindo! Show! Show! Pala Here is my world Gosto a vida em esquerda A vida em direção Tirei pra lá Rap é só proibir Homens possuem Fight every day Faltem-se no leste Tchau, tchau, tchau Essa é a sua exclusiva da Freedom FM A Tóquio Mundo Bacitante do Brasil Tchau, tchau Bacitante do Brasil O show é da Freedom